Rui Tavares e o Presidente do Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo. Muito boa noite aos dois. A partir de agora, já sabem, vamos ter cerca de 25 minutos. Vamos começar por falar de crescimento económico e começo esta noite pelo Rui Tavares. É um problema crónico do nosso país. A economia não cresce ou cresce muito pouco. No vosso programa aparece apenas uma vez a expressão crescimento económico. Porquê, Rui Tavares? Boa noite. Boa noite, Rosa. E boa noite ao João Coutrinho de Figueiredo. Este é o meu último Frente a Frente, que comecei com o António Costa, num debate sobre o país que temos e o país que queremos. E que termino hoje, com muito gosto, com o João Coutrinho de Figueiredo, com um debate que, do meu lado, quero que seja como os outros, trazer ideias para o país. Estamos a viver um momento de privilégio, poder falar com os nossos concidadãos sobre o futuro do país. E quero que seja sobre a liberdade, conceito central aos ideários dos nossos dois partidos, e sobre o futuro. E por isso fiz uma coisa especial, porque acabou de sair da tipografia e porque é precisamente o meu último Frente a Frente, que vai trazer um livro do nosso Cabeça de Lista pelo Porto, Jorge Pinto, que se chama A Liberdade dos Futuros, sobre os desafios ecológicos para a República, no século XXI, um para o João e outro para a Rosa. O nosso programa oferece um novo modelo de desenvolvimento para o país. Um novo modelo de desenvolvimento que se pauta por uma forma diferente de olhar para o crescimento, por uma distinção até a ambos os nossos partidos em relação a como nos posicionamos na história a longo prazo do país. Portugal vive há muito tempo um dilema até secular entre ser ou um país de salários baixos e de trabalho embaratecido ou um país de alto valor acrescentado. Nós vivemos agora um momento único no qual, não só finalmente pelos níveis de qualificação da nossa população ativa, que dentro de 10 anos vai estar praticamente toda ela formada já em democracia. Dentro de 20 anos, já praticamente toda ela formada no projeto europeu. E nós podemos acelerar em certos setores, na administração pública, mas é preciso ter investimento para isso, com reformas da administração pública para rejuvenescer, para criar uma nova relação entre o Estado e o cidadão, menos rígida, menos burocrática, menos autoritária, nós podemos ajudar ao crescimento, mas mais do que isso. Ou uma economia que seja uma economia mais especializada, com maior incorporação de conhecimento, uma economia da descarbonização, que olhe para a emergência climática que está à nossa frente, não como uma ameaça ao crescimento, mas como uma oportunidade de ter uma prosperidade partilhada. Um país que tenha, por exemplo, a todos aqueles que são trabalhadores independentes ou microempreendedores, uma palavra a dizer, são pessoas que hoje em dia têm sempre a sensação de estar 80% do tempo a fazer aquilo para que não são bons. Ou seja, são os seus próprios contabilistas, os seus próprios juristas, muitas vezes os seus próprios cobradores. É possível organizar a nossa economia de uma forma a dar mais poder a essas pessoas e que elas façam 80% do tempo aquilo em que são boas, porque é isso que nos vai beneficiar a todos. Nós temos que investir na qualificação da nossa força de trabalho. Mas não gostam desta expressão, crescimento económico, acha que é redutora? Eu acho que a expressão desenvolvimento se aplica melhor àquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos é um país próspero, de uma prosperidade partilhada. Não só solidário e sustentável, mas dinâmico e da dignidade. O que eu quero dizer com isso é que aqueles que têm sonhos e que têm projetos que lhes sejam dadas asas para dar dinamismo à nossa economia e à nossa sociedade... Eu vou ter que dar dinamismo de outra forma, mas também que ao mesmo tempo achemos um ponto de equilíbrio na redistribuição nos serviços públicos de alta qualidade que permitam que em Portugal, porque é essa a coesão que queremos para o nosso país, ninguém esteja abaixo de um limiar de dignidade. João Cotrinho de Figueiredo, na semana passada, aqui neste mesmo estudo, no debate com a porta-voz do PAN, recusou que estejamos perante uma emergência climática. De resto, também Rui Tavares já utilizou aqui esta expressão. Em que é que fundamentou essa declaração? Muito boa noite, Rosa Loura Pinto. Boa noite, Rui Tavares. É um gosto de estar aqui e ter mais uma oportunidade para demonstrar que o liberalismo funciona e faz falta. E ao fim de 3 minutos e 17 da primeira pergunta, que eu cumprimento por ser a primeira vez num debate que a pergunta inicial é sobre o crescimento económico, ao fim dos 3 minutos e 17 de resposta do Rui Tavares, fiquei sem perceber exatamente onde é que o livro se posiciona. Porque se é uma questão de semântica entre desenvolvimento económico e crescimento económico, penso que a diferença aí não será muita. O que me preocupa é que no programa do livro, e nisto distinguimos-nos completamente, diz que o modelo de desenvolvimento, o ecológico e o solidário, que não se foque no crescimento económico. E citou também a circunstância histórica em que Portugal está, não só por causa da qualificação das suas pessoas, mas também no modelo de desenvolvimento que tem vindo a seguir e que já podia ter optado por outro no passado. Esta é a questão. Em 2022, Portugal está num estado de estagnação e seu desenvolvimento que não permite tomar outra opção que não seja crescer economicamente. Porquê? Porque os serviços públicos que pretende assegurar, o combate às alterações climáticas que pretende assegurar, o futuro ambiental do país e do planeta em que deve participar, todos os desafios importantes para que Portugal se deve preparar necessitam de recursos que não foram gerados. E não foram gerados há demasiado tempo. E, portanto, se calhar, se estivéssemos a ter esta conversa, há 20 anos atrás, teríamos muito mais pontos de convergência. Hoje, temos muito poucos pontos de convergência. E é por isso que eu digo que a verdadeira emergência é a emergência da estagnação, é a emergência dos salários baixos, é a emergência da falta de desenvolvimento de oportunidades em Portugal, é a emergência que faz com que os nossos jovens mais qualificados, os tais que estava a falar, e muito bem têm sido qualificados, e por excelentes escolas em Portugal, se vêm obrigados a emigrar. E eu não disse aqui a semana passada que não há uma emergência climática. Eu disse que não gosto da expressão emergência climática por um motivo muito simples e muito prático. É, que acrescentou depois que não era um negacionista das alterações climáticas. Isso espero que não seja em discussão. Mas eu vou explicar porque é que não gosto da expressão emergência. Não gostou da expressão emergência porque a emergência nós tendemos a aceitar todas as soluções que boas ou mais parecem resolver o problema. Não é boa conselheira a noção de alarme de emergência e tem sido usada por certa esquerda, na qual não incluo o livro centralmente, mas onde pode haver lives dito também, usam a noção de emergência de alarme, tem que se fazer alguma coisa, para aumentar o peso dos Estados mesuradamente e para fazer uma campanha despoderada contra a economia de mercado. Isso sim, isso é o recuso. Rui Tavares, não estamos perante uma emergência climática. Parece-lhe que esta expressão é excessiva e depois dá aso a uma certa instrumentalização, como referiu aqui o João Coutinho e Figueiredo, de partidos da esquerda, nomeadamente. Repara, o ritmo da mudança tem sido enorme. Nós pensemos, há 15 anos, 15 anos e 3 dias, foi apresentado pela primeira vez um aparelho como este, que todos hoje em dia trazemos dentro de bolso. Portanto, há 15 anos não havia, não havia redes sociais tal como as conhecemos hoje, não tinha havido ainda crise do subprime, não tinha havido ainda crise financeira, colapso financeiro de 2008, crise da zona euro em 2011, uma pandemia, os 7 anos mais quentes da história registrada, uma crise ecológica que é real e que se desequilibra os ecossistemas, pode atingir rapidamente pontos de não retorno. E agora vem aqui a novidade, é que o ritmo da mudança... Só para perguntar isto, partilha, por exemplo, aquela data que eu considero alarmista, que a partir de 2030, se não fizermos alguma coisa de drástico, vai acontecer uma catástrofe? Eu creio que negar a emergência climática... Mas concretamente com estes prazos é impossível de manter a cabeça fria, não é? Como negar a necessidade de ter prioridades estratégicas, porque o João dizia no outro dia que prioridades estratégicas são desculpas para ir ao bolso do contribuinte, o que me parece, o que me faz lembrar muitas vezes é aquilo, o tipo de dogmatismo que eu encontro e que encontrei muitas vezes durante a minha vida também na minha família política, em que se negam os factos, em que se nega a realidade para que eles se adequem à ideologia. A ideologia, que é importante, ela tem que se adequar à realidade que temos à nossa frente. E para Portugal, essa realidade de uma emergência climática que está aí e em que Portugal está na linha da frente de muitas das suas consequências, desde a desertificação à subida dos níveis dos mares, tem que ser entendida também como uma oportunidade para a nossa transformação económica. E, portanto, para isso temos que investir na investigação científica, temos que investir numa mudança da relação entre o Estado e o cidadão, como eu dizia há pouco. Temos que investir no nosso ensino superior. A iniciativa liberal teve, deixou a cair, uma proposta que basicamente dizia a quem chegava ao ensino superior... Tavares, eu proponho que regressemos a essa questão, não nos vamos esquecer... Não, porque tudo isto é essencial. Sem isso, não combatemos as alterações climáticas. É só porque temos que equilibrar, efetivamente, os tempos, mas esse é um tema que eu prometo que voltaremos. A minha questão seguinte para o Junco Trinto Figueiredo é a seguinte. No seu entendimento, é possível fazer a economia crescer dando resposta à emergência climática ou não? Eu atrevo-me a dizer que só fazendo a economia crescer, é que é possível dar resposta às necessidades de correção dos equilíbrios ambientais. E a prova está na história. Todos os países que têm, em relação ao ambiente, políticas avançadas e que têm feito evoluções significativas nesse domínio, são países desenvolvidos. É nos países menos desenvolvidos que há as maiores catástrofes ambientais e os maiores equilíbrios ambientais. E não é de espantar. Se as pessoas têm necessidades básicas, não vão acudir a outras necessidades que lhes parecem menos evidentes, e são, em muitos casos, menos evidentes, enquanto tiverem necessidades básicas por satisfazer. Portanto, também para isso, é necessário pôr o crescimento económico à frente. E para o motivo muito simples, a transição climática é cara. Os processos de criminação são caros. Portanto, precisam de recursos. E se vamos desviar recursos para essas atividades, antes de termos as necessidades básicas da nossa população asseguradas, enquanto temos ainda um salário médio de 1.300 euros, 1.300 euros, que as pessoas podem não saber disto. O salário médio calculado pelo INEB para 2020 foi 1.314 euros. Estes 1.314 euros pagam só impostos diretos e contribuições para a Segurança Social, mais de um terço. E se as pessoas saírem com o que sobra desse salário para a rua e fizerem qualquer coisa, o IVA e os impostos especiais sobre os combustíveis, por exemplo, levam esta carga fiscal a 50%. Portanto, alguém com o salário médio em Portugal dá metade ao Estado. Isto não é uma sociedade que se possa desenvolver e não tem a dignidade humana que uma sociedade desenvolvida e digna pode ter. E isto é que me preocupa, porque enquanto não tivermos estas necessidades e estes projetos de vida das pessoas assegurados e com oportunidades, não é lícito esperar, a menos que se advogue um homem novo, a menos que se advogue uma qualquer utopia, não é lícito esperar que as pessoas façam pelo planeta aquilo que os estímulos certos económicos podem fazer. E o Rui Tavares tem um exemplo muito bom da evolução tecnológica, que cada vez é mais rápida. Se os estímulos estiverem certos, a economia e o mercado incluir os sinais certos relativamente à proteção do ambiente, vamos ter inovação tecnológica que nos permitirá fazer avanços muito mais rápidos do que temos feito até aqui na descarbonização, quer da produção de energia, quer do produto como um todo. E isso é mais importante e mais eficaz do que estar a dar-se saltos utópicos, pouco realistas, como alguns daqueles que o livro propõe. Se o ritmo da mudança nos últimos 15 anos já foi o que foi, é natural que as pessoas estejam assustadas, que as pessoas às vezes se refugiem em explicações simplistas ou que se refugiem no populismo, como nós vemos aí. E nos próximos 15 anos, a mudança vai ser ainda mais acelerada, com a inteligência artificial, com a automação, com a continuação desta crise ecológica. E aí nós temos duas escolhas sobre dois sentidos de responsabilidade diferentes. Ou nós queremos uma economia que funcione para todos, ou aceitamos uma economia que funcione só para alguns. Ou nós queremos a liberdade como uma liberdade partilhada que nos torna a todos nós mais livres, ou entendemos a liberdade como apenas uma não interferência do Estado, quando o Estado não interfere, eu sou livre. Ou nós aceitamos que as desigualdades são necessárias ao funcionamento da economia como ela existe, ou nós entendemos que todos, e é esse o sentido do combate às desigualdades que devemos fazer, todos, todos os cidadãos comuns têm direito a uma vida maior. Ora, como é que Portugal se há de posicionar? Através de uma estratégia comum que nós delineemos e que não parta de, digamos, saltos de fé ou milagres. Quando nós dizemos que precisamos de recursos para fazer face a estes problemas, precisamos de recursos para ter serviços públicos de alta qualidade, que é o que neste momento torna uma sociedade atrativa. Os nossos jovens, de facto, emigram e emigram para sociedades onde há excelentes serviços públicos. Para países liberais? Não, não, é isso. Sim, é verdade, é essa. Aí, de facto, faz-me lembrar muito o que eu ouvi durante muitos anos em relação aos países soviéticos, que é aquilo a que chama países liberais são países do modelo social europeu que foram construídos, sim, também por liberais, por socialistas, por democratas cristãos, por ecologistas, até por eurocomunistas. Nada contra, desde tínhamos as mesmas políticas em Portugal. E aqui o que nós precisamos é de conseguir recuperar esses sentidos. Os maiores destinos, Irlanda, Holanda e Reino Unido. Os países do modelo social europeu, aqueles em que os sindicatos são fortes e têm contratação coletiva, como na Dinamarca, aqueles onde os trabalhadores têm lugar nos assentos dos conselhos de administração das empresas, como a Alemanha, países do modelo social europeu que não foram construídos nem a diabolizar a esquerda, nem a diabolizar o socialismo, mas foram construídos em conjunto. E foram construídos também com um sistema de taxação progressiva, foram construídos com uma utilização racional de discursos, de recursos. Uma, não puseram o carro à frente dos bois, porque, de facto, é preciso reformar a taxação em Portugal, é preciso simplificá-la, é preciso baixar o IVA, claramente. Se todos pagarem, e essas são propostas do livre, e nunca as ouviu da iniciativa liberal, a taxa de IRC mínimo global, que agora, finalmente, a OCDE está discutindo e vai implementar, significa que não precisamos chapar 21% de IRC às pequenas e médias empresas que não conseguem fugir, quando temos as empresas do PC20 sediadas com um domicílio fiscal nos Países Baixos e a pagar nada. E, portanto, se todos pagarem, aí podemos pagar menos. É preciso reformar a fiscalidade num sentido de justiça e a previsibilidade para todos poderem pagar. Até porque já falaram aqui de educação. João Coutinho Figueiredo, já tiveram uma medida a que se referia há pouco, o Rui Tavares, sobre o financiamento do ensino superior que colocava os estudantes a pagar os seus cursos, incluindo nas universidades públicas. Fazia parte do programa da Iniciativa Liberal em 2019. Porquê é que alteraram essa medida? Primeiro, tem que ser que foi alterada muito antes de começarem os debates. Portanto, não tem nada a ver com aquilo que foi, entretanto, debatido e foi alterada porque, tendo méritos da proposta e não é dos alunos pagarem, é serem financiados e serem responsáveis pelo repagamento desse empréstimo, foi retirada porque estava baseada numa noção de possibilidade e capacidade de repagamento que os salários médios em Portugal não justificam. E, portanto, foi nossa decisão, em primeira análise, minha decisão, que não é uma medida executível e tinha alguns problemas técnicos que é mais uma ideia com mérito e eu acho que poderemos um dia lá voltar. Agora, o Rui Tavares fala em impostos, em obtenção de recursos, fala em coisas que a Iniciativa Liberal não propõe relativamente ao IRC, mas eu não vejo também qualquer proposta da parte do LIVRE que possa favorecer a captação de investimento. E vejo, por exemplo, propostas para a produção do IVA, dos serviços veterinários ou da alimentação animal e não vi nenhuma proposta do LIVRE, por exemplo, para baixar o IVA da alimentação infantil e a pergunta que se põe é porquê que a alimentação animal merece uma taxa de IVA inferior à alimentação infantil. Só para que as pessoas saibam, nós propusemos e votamos a favor da redução destas duas taxas porque achamos que são boas medidas. Mas, portanto, quando se fala de impostos não se pode falar só daquilo que aumenta ou não aumenta, tem que se falar daquilo que uma baixa de impostos induz e, sobretudo, uma baixa de impostos nos impostos sobre as pessoas. Eu recordo-me que em 2013 o LIVRE chegou a dizer numa circunstância, em 2013, no meio do período de intervenção, que a venda de folga orçamental daria prioridade à baixa do IRS. Estamos nove anos depois, já não estamos em intervenção financeira, temos mais necessidade de desagravar as contas das pessoas e eu não vejo uma redução do IRS no vosso programa. Não vejo. E as pessoas estão mais sufocadas, têm um esforço que é o maior do que tinham nessa altura. E volto a dar o exemplo da pessoa que tem o salário médio, mas podia dar vários. Portanto, um desagravamento fiscal no IRS é a maneira mais rápida, mais direta e mais indutora de crescimento para subir salários. E temos outra, aliás, a Iniciativa Liberal, eu acho que nunca disse isto nos debates, é o único partido que propõe três reformas estruturais de coisas importantes no país. Esta de fiscal que estamos a falar, a da segurança social e a da saúde. E na segurança social, a forma como nós estamos a reformar o sistema e a alterar a forma como ele funciona contribui também diretamente para o aumento do salário, ao passar a parte da TSU paga pela empresa, pelo empregador, diretamente para o salário do trabalhador, enfim, ao longo de vários tempos para fazer uma transição suave. Mas é outra maneira de aumentar diretamente os salários, porque é disso que nós precisamos de melhorar o salário das pessoas para induzir o crescimento económico e melhorar a condição de atração de investimento pela parte fiscal e pelos custos de contexto e de contribuições da paz e segurança social. O livro no seu programa, Rui Tavares, propõe também a implementação imediata das 35 horas semanais de trabalho e 25 de férias, mas com a progressão até 2030, passaria a ser 30 horas de trabalho semanais e 30 dias de férias anuais. Temos uma economia que permita estas medidas? Um espaço de tempo que pelo menos é estabelecido no vosso programa? Temos uma economia que permitirá essas medidas se tomar as decisões certas em relação à produtividade, em relação à incorporação de conhecimento, de ciência e de tecnologia. Deixe-me pegar no exemplo das universidades. De facto, o primeiro instinto da iniciativa liberal, como acontece muitas vezes, foi precipitar-se para uma ideia de uma política em relação ao ensino superior na qual o estudante acabava de entrar no ensino superior e nós lhe dizíamos coletivamente parabéns, entraste na universidade ou no Politécnico, toma aqui uma dívida para os teus próximos 30 anos. Ainda bem que recuaram nessa medida, mas não tem nada em troca a propor. O livro tem. Na universidade, o livro propõe um novo modelo de financiamento no qual haja um fundo estratégico para o investimento no ensino superior, que possa ser obtido através de benefícios fiscais na atividade económica e que incentive as empresas a investirem naquilo que também as beneficia, na construção de laboratórios, de bibliotecas, de edifícios de universidades, de mecenato científico e de mecenato académico que nos beneficia a todos e também na constituição de um fundo de apoio ao estudante do ensino superior, onde aí sim, quem beneficiou do ensino superior e tem rendimentos muito elevados do primeiro quartil, possa, uma parte do seu IRS, alocar um fundo de apoio ao estudante do ensino superior, às suas bolsas, às suas cantinas, às suas residências. Eu, certamente, e muita outra gente, gostaria de contribuir para fazer essa justiça geracional entre vários estudantes do ensino superior, os do passado e os vindouros. A iniciativa liberal fala de prescindir, e são números que, enfim, mesmo conceituadas, analistas como a Deloitte acham que são baixos, mas vamos usar os números da iniciativa liberal, basicamente, prescindir de 2 mil milhões de recursos de coleta fiscal com a chamada flat tax, com a taxa única de impostos. O livro fala de recuperar 10 mil milhões de euros, contas por baixo da Comissão Europeia e de outras instituições internacionais, que Portugal perde em evasão e elisão fiscal todos os anos, com medidas como a taxa mínima global do IRC, mas também com alterações em relação à devida de inteligência que os bancos têm que fazer, em relação à listagem de beneficiários últimos de empresas na União Europeia, porque é com esses recursos que nós podemos reparar muito rapidamente. Temos só de passar a palavra ao João Coutinho de Figueiredo, até porque temos de equilibrar os tempos. O Serviço Nacional de Saúde deixar de o suborçamentar em vez de entrar numa reforma de o substituir, de o desmantelar e substituir por outra coisa que noutros países sai mais cara do que sai em Portugal. A justão do tempo também é uma forma de perceber como é que as pessoas são eficazes na comunicação. E o João está a ver. E tem um certo descaramento a vir falar de contas quando o programa da Iniciativa Liberal é certamente aquele mais detalhado e mais quantificado em todas as contas e já tive aqui a ocasião de explicar como é que se pagam e como é que se recuperam as reduções de IRS. Dois só um exemplo. Eu tenho uma fé e as reduções de IRS induzem o crescimento económico. Eu tenho uma fé. O João Príncipe iria determinar o seu racismo. É uma fé tão grande como dizer que o ensino superior produz introdução de conhecimento e aumento de produtividade na economia. Acreditamos nas duas coisas. Eu acredito nisso. E é isso que é feita a política. A política é feita de convicções e defender aquilo que achamos que vai funcionar. Mas não podemos para a vida das pessoas a dizer isso. E acho que vai funcionar pela natureza humana não por uma utopia por achar que vai haver um homem novo. Pela natureza humana acho que vai funcionar. Deixa-me sobre as contas dizer-lhe o seguinte. Sei que já foi muitas vezes debatido a sua proposta de rendimento básico incondicional. Mas o que nunca foi dito é que o que custaria vou dizer de outra maneira. O rendimento básico incondicional ou é básico ou é incondicional. porque se for básico vamos dizer 500 euros por mês parece-lhe razoável para ter um rendimento uma rede de segurança acho pouco dinheiro mas vamos argumentar que é esse o número. Se cada português recebesse 500 euros por mês incondicionalmente teríamos uma conta anual que equivale a salvar 20 tapos por ano. 20 tapos por ano. Se só quiser salvar uma tapo por ano e a necessidade liberada é conhecido que não quer salvar nenhuma mas se quer salvar uma tapo por ano só conseguia dar a cada português 25 euros por mês portanto o rendimento básico universal ou é uma loucura absoluta ou é uma mesada que o livro quer dar a cada português e pouco mais que pouco mais adiantaria. Já sei que me vai dizer que não está a propor a medida está a propor um teste da medida mas já houve vários testes em vários sítios e sabe quais foram os resultados. Positivos em vários deles. Abandonaram-nos todos e por algum motivo foi. Portugal não é um país para fazer testes um programa eleitoral não é um laboratório e portanto se o livro gosta de ter um programa de testes nós gostamos de ter um programa com medidas testadas e essa é uma grande diferença porque isto não é para governar um país não se pode fazer só com boas intenções e com a arbitrar a existência do homem novo ou uma utopia as coisas têm que funcionar com base na natureza humana tal como ela existe fornecer os estímulos certos para que as decisões possam ser tomadas em benefício da comunidade e também em benefício de si próprias obviamente. Eu gostava também de vos ouvir falar sobre habitação é um problema que tem sido pouco debatido nos últimos tempos mas é um problema Rui Tavares que se agrava em Portugal com o aumento do preço das matérias-primas com a previsível subida da inflação no próximo ano aliás neste ano já estamos em 2022 não se esperam porventura descidas no preço das casas que propostas é que o livro tem para combater este problema que afeta naturalmente os mais pobres mas também a classe média Eu não quero que Portugal chegue atrasado aos grandes debates que é feito no nosso tempo e por isso acho que Portugal tem que numa relação honesta com os factos saber sim fazer projetos piloto em relação ao rendimento básico incondicional que custam um centésimo da fezada que a iniciativa liberal tem de que dando ou recusando mutilando o orçamento do Estado em dois mil milhões de euros mil milhões se recuperam pelo crescimento económico pode-se sim ou não tivemos três das melhores recessões do século nos últimos anos e que os outros mil vão poupar nos gastos de Estado e não só são fotocópias Estou a tentar acelerar porque efetivamente estamos a ficar sem tempo na habitação tem propostas e tem propostas para aquilo que é o grande problema agora uma fratura geracional entre aqueles que puderam chegar à casa própria e uma fratura de classe também social em relação a quem pode aceder à casa própria e quem não tem sequer acesso ao crédito em vez de dizermos só como diz a iniciativa liberal vamos cobrar menos impostos mas quando acontece que a classe média baixa e os jovens não podem sequer aceder ao crédito o que nós temos é uma proposta de um programa de ajuda de casa é uma proposta de compartilhação para a entrada do empréstimo devolvido a 5 anos pela pessoa que compra a casa para que o filho da classe média baixa que não tem quem lhe paga a entrada da casa também possa aceder a esse bem que há a habitação João Trinto Figueiredo Não é só isso o livro também propõe a nova congelamento administrativo das rendas o que foi um dos problemas que nos trouxe até aqui porque basicamente o preço das casas está como está não é só provavelmente preços de construção que houve algumas isso não justificaria tudo há um desequilíbrio óbvio entre o número de casas que as pessoas procuram e o número de casas que está à venda e isso faz subir o preço é inevitável portanto a maneira mais rápida de fazer descer os preços das casas é haver mais casas disponíveis portanto os imóveis do Estado estão desocupados têm que vir imediatamente para o mercado os terrenos estão na posse do Estado têm que ser postos ao serviço de habitação num meio expedito e com licenciamento muito rápido por parte das autarquias e o IVA de todos os materiais da construção tem que baixar imediatamente durante o período em que este ajustamento funciona isto é a forma mais rápida de trazer mais casas para o mercado e podermos ter de facto um equilíbrio melhor entre oferta e procura neste setor ainda tem mais um minuto João Trinto Figueiredo e cabe-lhe assim terminar este debate portanto vou deixá-lo em roda livre para finalizar também a sua participação neste debate não queria solunhar que de facto há aqui uma diferença grande entre um partido que põe o crescimento económico no foco das suas prioridades e o livro que põe uma sociedade que eu tenho que reputar como utópica eventualmente agradável mas poética à frente daquilo que são as necessidades prementes dos portugueses falámos aqui de habitação falámos de salários falámos de crescimento económico falámos de conhecimento não falámos de saúde por exemplo já noutras ocasiões o pudemos fazer são tudo sistemas que requerem muitíssimos recursos para poderem ser desde logo de qualidade e satisfazer as necessidades das pessoas ou passarem uma fase de transição para poderem responder melhor no futuro e é por isso que eu digo Portugal se não tivesse perdido este comboio de desenvolvimento há 20 anos ou 25 anos atrás poderia hoje estar a tomar outras opções da maneira como está só pode apostar no crescimento e eu digo agora só posso terminar este debate para que chegamos ao fim do nosso tempo sempre muito rápido contingência no fundo deste modelo de debates mas é sempre um gosto de ouvir-vos Rui Tavares João Cotrino de Figueiredo até uma próxima oportunidade